Sozinho, perdido, chorando Largado, jogado, pensando Na vida, nos sonhos, sonhos perdidos Promessas, momentos vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração E chorou, e chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou Sozinho, perdido, chorando Largado, jogado, pensando Na vida, nos sonhos, sonhos perdidos Com essas momentos vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração Eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou O nosso amor se quebrou Se quebrou, se quebrou Se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração E chorou, e chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou Onde vou